Tu não fez tudo, grande, a saja Tu não fez tudo, grande, a saja Quando é sala e onda oco Isso não vai ficar como é fior Minha Fernández como así O bárbara E oente O búrbario Né o búrduo E o búrduo O búrdoo E o búrdoo Não é Querbalho Ó o cigarre E é Que o búrdoa Leon Cando Vai Aber E Cando Eu não me lembro, eu não me lembro Mas se eu não me lembro Música 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 Música